Então, gente, eu vou remover a minha maquiagem aqui com vocês hoje, né? Vou usar o água micelar da Garnier, tá? Que ela é 3 em 1. Então, eu vou usar ela pra remover essa maquiagem. Remover. Que é sempre bom, né? Remover a maquiagem com água micelar. Depois, eu não vou com o produto de limpar a pele. Aí, agora eu vou lavar meu rosto com o produto da Garnier, que eu já mostrei aqui a vocês. Dessa vez, eu tenho que lavar com bem cuidado, porque eu tô com os cílios postiços que eu fiz, né? Alongamento dos cílios. Então, não posso passar neles pra não remover, né? Tem que tomar cuidado pra durar o máximo possível, né? Então, eu lavo só o rosto mesmo. A região dos olhos. Com o maior cuidado do mundo, minha gente. Se não mudou, se lá vai esfregando com a mão assim, não dá certo. Cai tudo rapidamente. Agora, vamos enxugar com a toalha. Vai enxugar sem esfregar com a toalha. Só encostando assim, desse jeitinho. Pra não remover os cílios postiços. Tá vendo? Deixa eu ver a situação aqui dos cílios. Dá uma separadinha, porque eu molhei. Aí, eles ficaram um pouco misturados aqui. Ok. Pronto, e é assim, minha gente. Quando tem cílios postiços, que a gente lava com o maior cuidado. Pra não remover, né? Porque dá tanto trabalho pra fazer. E custa também, né? Então, é isso. Então, agora eu vou passar. Não, agora eu vou lavar meus dentinhos. Pra poder passar o creme da noite. Então, já que eu tô aqui, né? Nesse vídeo. Passar o fio dental. Agora eu vou passar o produto da noite. O René Mique. Da La Roche Possei. Ficarei pronta pra Dor Rami, né? Rosto lavado. Hidratado. Agora eu vou tirar a roupa. Vou botar a roupa de Dor Rami. Pronto, e estou pronta com a minha roupinha de dormir. E vamos dormir, né? Porque o dia foi longo. Amanhã é domingo. E é um novo dia, né? Amanhã. Amanhã eu gravo mais. É hoje. Tchau. Tá bom. Obrigada.